ensinando a metodologia na prática. Então você vai poder fazer uma aula ao vivo, essa aula também vai ficar gravada, mas essa aula vai acontecer ao vivo, e aí você vai fazer essa aula ao vivo e experimentar ali os efeitos, vai ver se o negócio funciona mesmo. E depois você vai poder replicar essa aula ao longo da semana, e na semana seguinte você tem uma nova aula também pra você experimentar com novas técnicas e tudo mais. O que vai ser muito, muito boa de se praticar, de poder ali fazer e sentir na pele os efeitos, porque o professor, ele precisa ter vivenciado. O yoga, ele é algo que você precisa ter vivenciado pra você conseguir realmente transmitir, sabe? E é diferente um pouco de, por exemplo, natação. Se você conhece bem a técnica de natação, você não precisa necessariamente nadar bem. É claro que nadar vai te ajudar, ele vai te dar recursos ali que vão te ajudar no ensino, mas você consegue ensinar natação sem necessariamente precisar ter uma experiência, uma vivência de natação. Agora, o yoga é diferente. O yoga você precisa ter a vivência, senão, não sei, parece que soa um pouco falso. Enfim, eu vejo aqui por umas aulas, às vezes, que eu faço avaliação, e que o aluno que está fazendo o curso, ele não fez nenhuma aula nossa, nitidamente ele chega ali, lembrando de uma aula ou outra que ele fez, ele vai ministrar e não fica a mesma coisa. Então, você ter a vivência é algo que vai ajudar muito na sua transmissão, no seu ensinamento. E o aluno percebe isso, ele vê que você é verdadeiro, que você está ensinando algo que você vivenciou, ele tende a acompanhar mais, ele tende a validar mais esse conhecimento, a reforçar aquilo, a apoiar mais você, porque ele vê que está sendo transmitida uma coisa verdadeira. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.